Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Alianço no meu dedo mostra, ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usado aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais falta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora Dá-lhe pisando, seu menino! Cuida, seu menino! Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Alianço no meu dedo mostra, ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo, na mente ainda tem ela usado aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais falta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu dou, da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundo não pode acabar agora O importante é tocar e ficar em casa